Se é forró de vaqueira, um pouco do Nordeste, o canal dos paredores Alô meu maranhão, tô chegando a ele Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte pra vir trabalhar Eu não sei falar inglês e português, eu sou ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um cantinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Eu disse, ela diz, pode morrer, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, pode morrer, I love, amor Alô meu maranhão, avisa que eu tô chegando Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte, eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês e português, eu sou ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um cantinho no fundo da casa e toda noite ela vem me olhar Eu disse, ela diz, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, pode morrer, I love, amor Ela diz, pode morrer, I love, amor Alô, Gavinho, nos contamos juntos Já soubeu o Guaranhão, avisa que eu tô chegando aí Alô, Lucas da Vídea, viseiro Cariri É pra bater no parê Isso é pisar nas ruas É pra bater no parê